Continua o julgamento da advogada Carla Cepolina, que é acusada pelo Ministério Público de ser a autora da morte do coronel da Polícia Militar, o Biratã Guimarães. Neste segundo dia de julgamento, os jurados do Fórum Criminal da Barra Funda vão ouvir a leitura das peças processuais e também o interrogatório da advogada Carla Cepolina. Ela é acusada pelo Ministério Público como sendo a autora da morte do então coronel da Polícia Militar de São Paulo, o Biratã Guimarães, morto em 2006 com um tiro no abdômen. Durante o primeiro dia de julgamento, a advogada de Carla, Liliana Prinzivali, que é mãe dela, foi retirada do júri após interromper o depoimento de uma das testemunhas. O julgamento é presidido pelo juiz Bruno Ronchetti de Castro.